Tô gravando esta bagaça Se você virar de lado você vê o baguio de ar seu Que isso rapaz Essa amizade tá um pouco estranha Eu não consegui fazer nada que meu boneco agora andou Eu tava no computador Pronto Melhorou? Não, travou mesmo, sem ser zoeira, tô conseguindo fazer nada Puta merda O Rafa te levando Ah, voltou, voltou Como voltou? Só deu sábado O Rafa te levou pra mal longe, ele te abraçou e levou embora O meu trabalho tá tentando Esse abraço ficou preso ali, você viu, né? Mano, eu tenho raiva desse baguio que o som fica muito baixinho, sério Muito bom, cara Ai, ai Até hoje, até hoje Desde outra vez eu queria abrir essas gavetas e não dá pra abrir Oxi Tá indo aonde, rapaz? Estou sempre surpreso A que ponto cheguei, moço Que merda Tudo, Dorgas Vamos aí, Dorgas Deixa eu pegar meu Nelsora Nessas horas eu olho e falo Caramba, é isso que você para de fumar, hein? Ai, ai Bom, melhor do Nelsora do que o cigarro Não, sim, com certeza Sem falar na economia É, e o Nelsora eu acho que não dá pra fumar Só acho Eu não sei, nunca tentei e nem vou Agora grávida, então Vamos, mano Vamos pra nave Partiu? Partiu Qualquer cor da minha cara que mole pergunte Rosa Ah, então vamos Eu só queria ser diferente de vocês Pra eu saber que sou eu Caraca Você não ia saber que é você? Eu sou assim Eu sou uma dislexia de identidade Dislexia de identidade Caraca Específico, velho Você tá mordendo o pote, filha? Mano, ela tá na porta Tadinha, deixa eu pôr ela dentro do quarto Vem cá, meu amor Não, vai ficar pode cair Não vou pegar seu brinquedo, não Tadinha Pronto Foi o que ela disse Pode ir na frente, cara Sem problema nenhum Ai, calma aí Pera aí Deixa eu arrumar o bagulho aqui do monitor Pera aí Você não enxerga nada Pronto Jesus, já começou a desgraça Que ponto cheguei Ai, vamos aí Tá na merda, braço capeta Quer dizer Misturei duas frases agora Pera Vamos ver o que a gente acha esse demônio Bicho besta Bora Bora, tio Ai, maia Leva, leva O que foi? O que foi? Comecei a me assustar Olha aqui, cocô Vamos aí Quem pula primeiro Achei que eu quebrava as pernas Que nem Vavá, tá ligado Oxi Ah, tá aqui Vai, vamos Menino Tô, só no troca-troca aqui Tô vendo Uma trocação de coisa Olha isso Ai, cara aí Por que essa porta é meio doida? Oh Sai Não quero ficar sozinha Sou eu Pula mole Eu tava sozinho Ele tava vindo bicho Pera aí Já pôs tudo Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Sete horas Mano Caramba Mano Eu falei que o bicho tava vindo Ó o bicho vindo Tá loucão Corre, corre, corre Caramba Eu só tomei um Eu só Falei, caraca Eu vou embora Vou cagar no mar Homem batedeira E ele tá vindo pra cá Ah Quer ir pra cá? Olha que ele tá vindo Caramba, que susto da porra É, somos três Eita porra Todo mundo deu uma cagada de leve Ele tá vindo aí Ele tá vindo aí Se não é ele é outro Ó a merda Ó a merda Ó, ó Ele tá batendo porque ele é o homem batedeira, cara Ele bate bolo É, tamo junto Bem-vindo a nossa vida Ah lá, essa porta abrindo e fechando, viado Tô ouvindo um monte de coisa que eu não tô entendendo Amém Jesus, continue assim? Estamos na luz, estamos na luz Vamos pra luz, chega aí, ô Rafa Volta aqui, rapaz Acabou a bateria do meu? Mas que isso Já? Você não desliga a lanterna não? Eu desligo Esse que é o problema Não sei como que acabou E agora? Ferrou Que eu não vou no escuro Mas nem Rapaz, eu vou comprar 30 lanterna Eita Morri, mano Agora ficou um de cada lado Homem batedeira não tem bracinho, tadinho Mano, ele vem aqui não, doido A Tati morreu A Tati foi com Deus, né? Acho bom a gente voltar também Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Nossa, que cena a gente se viu, hein? De dançando Mano, esse bicho vai vir Ah lá, ah lá, ah lá, a merda Eita, é outro, mano Nossa, outro batedeira Aff, mas... Nossa, ele caiu Ai, caramba Esse pedaço agora eu já conheço Não, é reto, vai reto Aí Não que eles estejam me ouvindo, né? Eita Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Achei, achei, achei Caramba Mas o Rafa tá no escuro, coitado Ixi, tá vindo dois nas costas dele Calma, calma, calma Tô aqui, tô aqui Onde acha que essa porta tá abrindo? Oxi Que bichinho de... Que bichinho... Ai, que isso, véi São quatro, são quatro Eita, frego Eles mordem, véi Bichinho de pistolinha Não credo Tô correndo do pigmeu Corre do pigmeu É um demônico nanismo Demônico nanismo As perninhas Só mostrar aqui Tá acabando a bateria Olha os bichos vindo Eles nem olharam o oxigênio Bande doido Ai, caramba Ai, caramba Meu Deus Oxi Dá pra tirar foto aqui? Qual que é? Filmar? Não entendi Hum Oh, chega aí, vocês dois Chega aí, chega aí Chega aí Chega aí, vocês dois Vem aqui Não sei também Queria saber Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ai, que da hora Oh, ele tá na praia Onda, 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 onda Oh, uma ondona É um homem na lua Ah, praia Nossa, eu acho que é tipo fazer a intro do vídeo, tá ligado? Do vídeo, é Da hora, né? Da hora Eu tô vendo tudo que tem É que dá É que tá sem bateria agora Vamos lá ver o nosso vídeo, vai Quê? Quê? Meu? Oh, o cara salvou A sua lanterna Oh, muito arigato Como é que dropa mesmo? Ué É que eu tava apertando o G Do Valorante Ixi Maria A gente confunde os jogos todos, né, mano? Nossa Senhora Mano, o batedeiro me deu duas, velho Ali, ali foi foda Não publica vídeo nesse posteira Vá lá, começou mais um programa aqui Nós vamos agora dentro da nossa casa mal suada Dizem que tem um fantasma, vamos ver se a gente acha esse demônio Quem pula Oi? Oi! Oh! Oh! Eu tô ficando louco Eu falei que o bicho tava vivo? Olha o bicho mesmo Tá louco, não, corre, corre, corre Você negou? É outro Ele tá batendo por mim Tudo junto Vem vindo a nossa vida Batedeira veio atrás da gente de novo Errou, bate um pouco Rodou ela, dou o cérculo Batedeira, man Batedeira, man Nossa, que cena de cinema, hein? Oh, meu vídeo para de rodar Olha o cara, eu vi o mal foi Outro cara batedeira Tá cheio deles aqui Corre, moleque Paca, pra cá Tô aqui pra ti O que foi? Por que que eu não sei? Oh, oh, oh Caralho Eu tô conseguindo ouvir de hoje, tá né? Tá morrendo fugindo dos pig-meu Tô correndo do pig-meu, corre do pig-meu Pig-meu Oh, meu demônico nanismo Tadinho! Oh! Só mostrar aqui Tá acabando a bateria Olha os bichos vindo Quando acabar eu põe de novo Aí você aparece aí Aí aparece o cabo do Beast Boys aqui, ó Deixa eu ver Salvei Replay Vamos agora adentrar essa casa Então bugou pra ele A gente salvou aqui, Rafa Quem pula primeiro Depois me manda Iiii Vamos na NAR pra começar Eu tô ficando Eu tô ficando boa Eu falei que o Beast tava vivo Olha o bicho vindo Tá louco, corre, corre, corre Ele tá batendo por aqui Tão junto, tá bem vindo a nossa vida Batedeira veio atrás da gente de novo Quê? Nossa, tô bem Que cena de cinema, hein? Que cena de cinema, hein? Que cena de cinema, hein? Nossa, o bichinho só é amassado Coitado Uiii Vambora Tem bateria nessa bosta agora? Tem Nossa, 96 Eu vou levar outra lanterna junto Dá pra levar outra? Dá Levar duas Quê? Tem uma portinha no bagulho aqui Não dá pra abrir Tô chateado Cadê vocês? Rafa? Tá indo? Lá vem a Bília Já vem isso? Ah, tá, Flare Boa Ó, Tainá, tô aqui Eu peguei, não sabia onde você tava Eu apertei o G também, puta A cara, a cara, a cara A cara, a cara, a cara Eu fui comprar um flare, cara, pra gente É o quê? Torra, Tainá, Tainá Tô bem dormindo Você tem lanterna, Tainá? Eu, tem Tem? Ah, beleza Mas agora eu sou Tainan Que idiota Que idiota Ai, caramba Ai, caramba Ai, meu Deus Tem gente que é muito dorgas, né? Ó, Ramana, vocês quase Deixa eu vim perto Ixi Bebeu o quê, mano? Deixa eu falar um bagulho Vocês Foi saquei, foi saquei É, vocês esqueceram Vocês esqueceram do oxigênio de vocês, velho Vocês tavam quase no fim já, naquela hora Na hora que você não avisou Eu só olhei pra trás Eu falei, puta, é verdade É, mano, vamo aí Quê? Atrás tava procurando baixinho Tá parecendo a baixinha Eu abaixei o... mano, tava muito alto Eu abaixei o volume Pera aí Não, baixinho é do tamanho Aaaaah Achei que era o som Tá parecendo baixinha Que idiota Os bonecos Tô chegando Mano, os bonecos Parece tá chapado quando cai Que momento da vida A gente muda de mapa Deixa eu ver aqui pro fundo, gente Eu não quero... meu Deus Tem um bagulho vermelho lá Vem, gente, vem aqui, ó Por que não trabalha? Ou, aqui Ou, ou, dois Aqui, aqui, aqui Ai! Ai! Vai atacar em nós Vai atacar em nós, socorro Tem um mole da Tesla Tem um mole da Tesla Tem um mole da Tesla Tem um mole da Tesla, é ótimo Ui! Subi aqui no bagulho Nossa, tem uma bolota na minha frente que eu não consigo enxergar Tem um mole da Tesla Queria ver eles de perto. Quer dizer, não sei se eu muito quero ver ele não, então, sei lá. Ok. A gente vai lá ver o cara batedeira de novo? O que é um barulho esquisito? Nossa! Não estou gostando. É barulho estranho aqui. Ai, caramba. Talvez isso seja um problema. Ai, ai. Que que foi isso, velho? É o mano que taca uns bagunhos estranhos aí, mano. Ai, caraca! Mano, onde os moleques se enfiaram? Que que é ferrou-se. Gente? Ah! porra moleque, tu vem, tu vem, você vem pro meu lado o bagulho, dá mal tiro, o que que é isso? fazem um farto, o que é isso? eu fui procurar vocês, eu tomei uma nossa Rafa, eita, ele tá subindo, ele tá subindo, é? ai meu Deus, eu não consigo correr mais, o bichinho acabou a força das perninhas do bichinho o diabo de música foi essa, meu Deus eu prefiro não me jogar lá embaixo de novo pra dar uma bisoiada, porque o negócio foi louco ali que idiota, ai caramba nossa, essa tela agora os cara sai ai, tem um bicho sai ai, tem um bicho sai ai, corre, 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 não gosta nem to indo pra casa, beijos, falou, valeu tem ferrando, que eu fico esperando pra ver que bicho que é, olha Deus me livre, que visão do inferno voa, voa, menino ela voltou aranha voltou, aranha voltou voltou pra casa nossa, velho, você tava gravando, só vi um troço vindo atrás de você meu Deus credo, aqueles magos que parecem teia dele, né ou dela, sei lá credo ok, lanterna 2, acabou a bateria de uma já desgaste a lanterna muito rápido é, porque a gente usa bastante, você tá com a câmera, né, bonito eu sei que sacanagem, mesmo quando eu uso ela, tipo, assento já paga pra cá tem uma floresta, pare... meu Deus do céu, eu não vou pra cá não ó bicho vindo lá, ó, ó, ó eita, prego, ele sobe mano, que loucura partiu, você vai filmar mais alguma coisa arrastaram ele pra cima coitado do bichinho aranha, aranha atrás de você, aranha atrás de você do nada, mano mano, tem um bagulho crudado em você dentro da nave, velho eu não faço a menor ideia porra, mano, eu tava de olho, como que ela só apareceu assim ave, quase enfartei cadê o Rafa, que loucura e aí, nossa, ele surgiu o estraio do mato ele vive você tinha morrido, mano, a gente ficou na dúvida eu morri, eu morri, eu fiquei, tipo, na hora que eu até não fui encurralado eu fiquei encurralado aí eu apareci pra chamar a atenção do bicho na hora que eu apareci na truque e não saiu correndo aaaah eu tô morrendo na hora que eu até não rapaz, se você assistir esse vídeo ai, caralho aaaah 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 o quer usar? vamo lá vamo lá vamo lá aonde que é mesmo que eu já esqueci? é pra cá aaaah o o o é graça eita quem, quem quer ser o, o ankhora Eu não, não quero não, eu não sei falar não, eu gravo você falar lá, Tainan, dá aí. O Tainan é o cara minutíduo. Exatamente. Band News. Qual que dropa mesmo? É, é, é. Enquadra bem ali também. Oi! Resolveu aí onde você vai ficar? Aí, peraí. Gravando. Começando aqui mais um programa direto da lua. O tempo hoje é frio. Amanhã nós teremos frio. Depois de amanhã o tempo estará um pouco frio. Com, após a alta taxa de frio, signos de vários porra nenhuma, porque aqui em volta é todo negro. Acabou a bateria. A bateria não, o espaço. Mas deu certinho. Eita lasqueira. Vamos assistir essa bagagem. Frio, não sei o que lá. Frio, falei, achei. Que bicho besta. Como que salta essa bagagem mesmo? Ah. O que? É o que? Não, não. Puxão. Partiu. O que? O que é? O que? O que? O que? É pior que é, né? O que é que é que susto a porra? Corre viado, corre! Tô no embustido! Che que bicho do demônio Nossa amigo Rafa moleu Criou uma puta ou se é? Que quer não trabalhar? Rafa quando você for assistir isso Rafa quando você for assistir só te digo uma coisa UUUA, QUE TEM UM BICHO Tem que ter um bicho aqui, pera que eu já falo Só veja sombrio assim mesmo Eita, prego ele sobe Mano, que loucura Quase deu ruim, quase deu ruim, quase deu muito ruim, mas no final tá tudo certo Ele vive Tempo hoje é frio, amanhã nós teremos frio Depois de amanhã o tempo estará um pouco frio Após a alta taxa de frio, signos de vários porra nenhuma Porque é cric Muito bom Conseguiu assistir esse, o Rafa inteiro? Rafa? Rafa? Oi, oi Ah tá, achei que você tava mudo Morreu, filho Não, esse eu vou pedir assistir Ah, beleza Oi, bom Deus Muito bom, cara Já fizemos isso, a gente precisava Já, vamos dormir pra começar outro dia Ai, meu Deus Muitas dorga, né, véi O que acontece, eu tô comendo Poxa, só a risada do Rafa Poxa, não era pra dormir, porra Dois bestas Menine, que isso é Oh, é a trupe do O? Você tá tentando fazer um bigode, impressão? Eu não sei o que eu quero fazer A gente não pula muito no... quer dizer, eu não pulo muito no... Vou lavar, mas é aqui O bichinho flutua, pô Quer? Tá bom Vamos Ai, meu Deus do céu Dou até medo Não tem como colocar na linha de baixo Não tem como colocar na linha de baixo Não tem como colocar na linha de baixo Mas tem que curar ele que eu vou colocar na linha de baixo Não Deixa assim Tá, né Bicho de maria Vamos, bando de louco Vamos Vamos, Rafael Cara de pastel Tá lasqueando, subi na estante Ai Não sei sair daqui Que isso, mano Ah, subi na estante Ei, tudo bom? Tá aqui Na verdade eu tenho que primeiro excluir a porra do meu aplicativo Tá falando sozinha aí, mano Tá falando sozinha antes de dormir Eu aí Nossa Bom, antes de dormir eu não falo sozinha Eu falo sozinha no outro momento Rafa, tô lá Rafa comprou um flare Não, eu comprei um flare pra gente Ele morreu Levou o flare embora Ah, caramba Ah, caramba Ah, caramba Ah, lasqueira Falta o que? Ah, caramba Ah, caramba Quando apareceu o bicho Nossa, tem 21 sonsinhos Quer fazer a abertura já, ali, falando nisso? Oxe, derrubaram uns canos aí Caramba Mano, vocês esperam rapidão Que eu já venho Dois minutinhos Só que aí Não dá pra me ficar com isso aqui com a câmera É não, eu vou ficar com isso aí Eu faço todo isso pra fazer isso E aí eu vou controlando É muito bom, cara É só brincar, aí no scroll você troca o barulhinho Ah, o que você quer qual, cara? Sim, mano Aqui é a... Aqui é a... É É Espera aí, espera aí Segura isso aí, segura isso aí Quando eu falar já Você toca ele rapidinho Já Pronto Muito bom, cara Ela só vai saber quando voltar Isso é bom, isso é bom Isso é bom Isso é bom, quando ela morre Isso é bom Isso é bom Caramba, que barulhão Voltei Não, eu fui pôr comida pra maia Vamos? Vamos lá Pra onde que é mesmo? É aqui Vamos, Tainera Tainan? Ai, você tá me levando, menino Me larga Ah, de boa Vai lá É que aquela hora lá Eu não sei como que dá zoom Ah, descobri Esquece Não, pera, mas qual que vai ser o tema? Qual que vai ser? Eu tenho que fazer combinadinho pra fazer uma vez só Boa pergunta Sobre a nossa visita A profundeza, cara Pra investigação do dia Você vai soltar o break news aí, cara E descobrimos uma cratera Boa Primeiro vai o som, né? Peraí Um, dois, três, vai Boa noite Começamos agora Mais uma expedição Atrás da cratera De Edmond Batizada de Irasmin As Bolas Temos atrás dela Para verificar qual é o procedimento Dessa caverna Cortou Ficou boa, hein? Tó Ali, Tainan Ali no chão, menino Aqui, ó Vai Aqui, ó Não, eu mutei pra rir, véi Cê tem noção? Ai, que merda Vambora Cadê vocês? Tão vindo aí Ah, cai! Tá difícil aí Tá embaçado Já caiu Boa Pelo amor de Deus Eu já fiquei Achei um milagre Que dessa vez Não fui eu O cachorrinho Tá lá comendo E a Nossa Senhora Colocou um monte só Ao mesmo tempo? Essa que tinha que ter colocado Aí, mano Faz que colocou Ah, tá Tô ficando louca É o quê? Minha Nossa Senhora Derrubaram os canos aí Nossa, a gente começa a dançar Vocês não querem tentar um outro caminho diferente? A gente ir lá pra trás Onde apareceu o bicho vermelho? Não sei se eu quero Ah, tem um descido aqui, ó Aí, ó E nós tudo rodando Que nós bocó Ai, meu Deus O meu boneco foi pra dentro do Rafa Ixi, pô, tô lá É uma grade Beleza Ah, que de boa Tá aqui as costas Adentrando agora Na cratera De ir abrir as bolas Ficou meu filha Meu Deus do céu Tá aqui Tem um bicho aqui na frente Aonde? Não Ah, vi, 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 vi Não sei o que Ah, é o abril carente Ah Achei que era Algum bicho diferente Oxi Seu cocôzão Seu gostão Pedaço de bosta Ele é carente, tadinha Nossa, escureceu do nada Vamos subir de volta? Oh, tem uma grade aqui, gente Oh, tem uma grade aqui Oh, tem uma grade aqui Ai, que isso Que isso É, quase tive um ataque Vai ali Olha o bicho vir Volta assim de novo Deixa ele Oh, oh Eu vou pra dentro da nave aqui Porque eu ouvi um barulho muito estranho Gente, tem um bicho estranho aí Ai, ó Correndo Ai, a batedeira A batedeira Cadê o Tainé? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Maia Sai daí, filha Jesus Eu tive que dar uma sumida Pra tirar as coisas da Maia Aqui, meu Deus Olha o bicho atrás Corre, corre, corre Cadê a batedeira? Não sei, você que viu? Eu não vi, eu ouvi Ele tava atrás da nave Olha lá ele, ó Ó, ó Ó o barulho Tão ouvindo? Cuidado aí, Tainé Vamos descer ela de volta Que a batedeira que tá enchendo o saco Eu não tô nem vendo a batedeira Eu tô ouvindo Vou pular aqui, chega Já deu, já Pula, meu irmão Meu Deus do céu Opa Abriu umas portas aqui Aí Pode abrir porta Aí ele tem uma porta grande, ó Na nossa frente Gente, o que é isso? Cês tão ouvindo? Tô ouvindo Ai caramba Ai caramba Que bicho, menino É laser? Não é não, é laser Esse é um desafio para Leo S. Kennedy Acabou a minha bateria Eu, meu pai Por que vocês ficaram pra trás? Ah É, eu morro É certeza Eu não consigo ir na frente Porque eu não tô enxergando Ai Que isso, menino? Ó, moleque Quer matar nosso coração? Eu sou estudiada Achei que era um pisto da metalhadora Mano É Meu Que susto, Rafa Poxa, por que você jogou o bagulho fora? Poxa, aqui vai ter Esse é de bateria aqui Quer voltar? Ai caramba Poxa, tem mais laser pra cá É, não Vamos voltar Nossa, quanto laser Foi bom Porque a gente achou um lugar diferente Mas, meu Deus Não, dessa vez eu tô de boa Caramba Ah, bicho Ou não Não sei Achei que era aqui Caramba É que a porta abriu do nada, né, meu irmão Vou saber Ó, oxigênio E aí O foda é que o nosso oxigênio tá acabando Oxi A bateria da câmera também Tchau, pessoal Ih, acabou tudo agora Eita lasqueira Tô correndo atrás do Rafa Porque o oxigênio tá indo Puta Tá só o chorinho Cadê o Tainá? Tá bom, a gente já tá doado a nada Cadê o carinho da câmera? Sei lá Eu É, já pensou Só queria te dar um abraço Antes de você ir Tá fechando Ué 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 Ih, bugou o bagulho Ei, fechar, peraí Pronto pra subir Ah, agora vai Ué Eu não consigo apertar o botão É, bugou Peraí, vamos sair da nave e voltar pra nós Ah, o bicho correndo Ah, tá de brincadeira Eu acho Eu vou pintar Peraí, peraí Larga Ó, cadê a câmera, menino? Volta aqui Vamos pintar agora, vai Ai Ai, pronto pra subir Eu não consigo apertar o botão, gente Socorro Não, acho que bugou Não, não tá fechando Ai, caramba Pra que porta? Quem usa porta? Nossa senhora Só queria sair desse negócio Jesus Ui Que agonia Eita, prego Pegaram tudo? Pegaram Ah, isso aqui carrega A bateria, ó Ah, é isso aí? Ah Vixe Maria, tá difícil Aí, filho Ai Ai Me jogou pra cima o bagulho Deu, hein Os bonecos Tudo Dentro de posto Então vai Boa noite Começamos agora mais uma expedição Atrás da cratera Cheia de monstros Batizada de Irasmin As Bolas Temos a tela Para verificar qual é o procedimento Dessa caverna É o quê? Tá entrando agora a cratera de Irasmin As Bolas Não sei se vocês viram Aonde? Não Sim, já A mesma Seu cocôzão Seu bostão Pedaço de bosta Me erra, bicho Eu vou pra dentro da nave Aqui Porque eu ouvi um barulho Muito estranho Eu tava gravando aqui Tem um bicho estranho aí É o quê? Glândado É o quê? Que? As profundidades De Irasmin São muito escuras E profundidade Abriu umas portas Não é laser Este é um desafio Para Leon S. Kennedy É o quê? Estamos na Não, não sabe Para não morrer no laser Laser Brincadeira Brincadeira Foda que nosso oxigênio Tá acabando Oxi A bateria da câmera também Tchau Tchau Terminou nem falar Tchau Cri 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 Ai que merda Deixa eu só baixar mais um pouco A minha voz Que eu tô vendo Que tá mais alta ainda Tá tipo realmente Muito alta Oxi Onde você vai Meu filho? Eu hein Que que é Eu hein Ai tio Valeu 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 Você acha o quê? Você acha o quê? Acho o quê? Entendi nada Ai caramba Você foi para cima do banquinho Você vai empurrando Os bonecos que vão Nossa senhora Nossa senhora Só francês Ai cara Eu nem lembro mais como faz essas carinhas Sabia? Antigamente eu sabia um monte Hoje em dia Ai 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 cara Ai ai Me complica O meu teclado Além de ser daqueles 60% Não tem um monte de botão Ele é Formato americano Ah o meu também Ah O meu não O meu coloquei no shift Shift Perdão É o fn E o delete Eu não sei o que cara fazer. Eu ouvi o delegado. É que eu queria fazer de lado. Ué, não vai? Ué, peraí. Ah, tá, é porque... Cala a boca. Ô, viado, o bagulho não vai, mano. É o contrário, o bagulho. Olha. Vamos, 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 vamos. Ui, mergulha. Eu já peguei, tiozão. É nóis. Ai, tio. Gostei da ideia do Flare. Começou o ruim de lanterna. Ai, abelha. Meu Deus. Que é isso? Diabezinha. Eu não entendi. Que treco é esse? Ah, mas vamos lá no bagulho aí no fundo, então. Vai ser aqui? Ah, então tá bom. Tá. Quando eu falar já, você só clica. Tá. Já. Puta merda. Tum. Fazer o que pro cara então? Só. Não, eu tentei clicar, não foi. Tem? Tá aberto, eu tentei. Não é? Tem que ser ensaiado. Olha o outro. Tá difícil aí, né? Pô, pegaram uma de choque aqui pra você se defender, ó. A defesa é uma coita. Mano, a gente joga que vai a gente ficar sem grana, velho. É verdade? Vamos, vamos, vamos. Falta o quê? Nossa! Eu ia falar isso, que é isso, mano? Ah, você pegou três. Que é o joinha. Que é baratinho. Oh! Ai, estou nesse que... Mano! Ah, velho! Por que vocês deixaram esse treco aqui, mano? Pra você usar, mas não tem jeito. Eu achei que era o outro. Ai, que bosta. Cocô. Calhaçada. Deixa eu ver. Faz aí, faz aí. Cadê? Que merda. É um boneco de posto educado. Dá pra fazer com o que eu tô gravando? Tá no marco. Oh, menino. Saiu atrás da minha frente, porra. Hã? O Tainan, eu tava aqui, ó. E ele tava colado em mim, assim. Não, beleza. Joinha pra você aí, ó. Eu não vou precisar, porque eu vou morrer primeiro. Vai, olha a liberdade. Ah, eu sou sincero, mano. Eita, lasqueira. Oh, meu pai, peraí, meu Deus. Eita. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é onde tem que ir pro grandão. É. Após é o grandão, a gente corta. Bom. Preferência pra dentro da nave. Vamos devagar aqui na entrada, porque ele pode estar por aqui. Ó as cadeiras aqui, uma mesa gigante. Vamos devagar. A minha lanterna, não sei por que ela tá zerada. Alguém tirou ela. Oxi. Que é a minha? Não, pode ficar. Aí eu economizando, economiza aí. Tá. É, por isso que eu tô coçando o olho. É, eu também cozei o olho agora. Dá paradinha pra coçar o zóio. Ai, caramba. Que, que, que é jogo? Esse jogo doente. Ai, o bichão aranha, 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 aranha. Agora vocês entenderam o barulhão, né? Quase tive um troço. Isso é louco. Mano, ela parece uma formiga, não parece uma aranha, mas tá bom. Você quer que chame ela? Vem cá, querida. Ela tá aqui, ó, não tá? Ah, não, aqui é as teias dela. Ela voltou, ela voltou. Ela voltou pra toca. Nossa senhora, quase que eu tive um... Nossa. Aí se a gente passa, a gente gruda, fica aí pra sempre. Cadê o... Tá faltando um cristão aqui, cadê o outro? Ai! Ai, pronto, morri. Puta, tô presa. Tô presa. Eu não consigo sair. Somebody save me. Ai, 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 ai. Ai, consegui fugir. Quer dizer, consegui sair de um lado, do outro lado não. Ai, meu Deus, vou morrer. Morri. Ai, meu Deus, ela tá me mordendo. Ai, me larga, mulher. Socorro. Meu Deus, ela tá me mordendo. Me larga, mulher. Ai, morri. Credo. Nem olha pra tela. Seus porcarias. Me deixaram pra morrer, mano. Cadê vocês? Ué, morreu todo mundo? Morreu todo mundo, gente. Sério? Eita, achei que era só eu. Ai, que raiva. A hora que a Tati pegou, ela foi preso na teia. Ai, que presa. Ai, ela foi pulando. Ai, ela conseguiu escapar. Ai, ela deu uma volta no balcão, subiu no balcão. Ela conseguiu sair. Ai, ela pulou que eu estima do pé de novo. Ai, ela... Ai, que raiva. Entro na câmera da Tati que soltava ela viva. Ai, então o moleco dela preso balançando o pezinho lá. Ai, acho que eu morri. Ai, o barulhinho. Que bosta. Foi comemoração de que eu fui a última. Nossa, eu não entendi nada. Quê? Ah, agora eu entendi. Nossa senhora. Pior que ela. Ela cagou a entrada toda, velho. Então vai, meu irmão. O que a gente espera. Ai, caramba. Tá, tô gravando. Se é isso que você tá perguntando. Ai, cara, obrigado, cara. Muito obrigado. Ai, não posso nem morrer em paz. Que isso. Que isso. Eu também queria. Pena que eu não posso. Porque eles são contra pessoas que pagam na entrega. Sei lá. Não, tem uns lugares que eu não deixo. O restaurante que eu não aceito. Mostra. Eu antes tava dando um erro no aplicativo. Essa vez no restaurante que... Ai, mas ele caiu. Você trabalha só pra pagar sushi, né, velho. Ó a raiva. Se bem que ultimamente até a MAC tá caro, né, gente? Me ajuda. É, não, mas... Lanche por lanche, é isso que eu quis dizer. Ô, louco. Vou levar um lanchinho feito pela Maia pra você. Peraí. Não é assim também, mas... Nossa, eu como qualquer outra coisa e não vejo a MAC. Ah, vai nesse aqui. Quanto que tal? Ai, tá assim. Eu te mandei o jogo da Pitches, né, ô Rafa? Mandou. Ha, ha. Pitch? Do Mario? É? É. Pitches, pitch? A que te comeu atrás do armário? É! Quem tá certo? Eu, João. Não sei, porque... Se eu clicar, eu vou ter que compro essa porra. É embaçado, né? Porra, caralho, mano. Eu coloquei no iFood o filtro do meu VR. Quero restaurantes que aceitem esse VR. Ele me mandou um monte que não aceitam. Caralho. Ah, é o que tá acontecendo isso comigo também no iFood. Qual que é o sentido, né? Isso é, né? Porque a taxa ali quase me matou, cara. Eu posso nem morrer, mano. Mano, é que, na moral, vou estar estourando o bagulhetezinho no final, mano. Ai. Eu morri. Quem tá aceitando o pagamento na entrega, vai tomar no fundo. Cara, complica. Caralho. Foda-se, vou pegar um lança. Hum? Hum? Tem passarinho nesse jogo. Meu Deus. Foda-se, vou pegar um lança. Foda-se, vou pegar um lança. Foda-se, não é CP. É... Foda-se. 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 É louco. Quando a pessoa se perde no limbo da própria casa. Ai, meu braço. Oxê, eu estou pulando a janela. Oxê. O que é isso? Olha o outro onde está. Meu Deus. O que? Por que você estava flutuando? Você estava preso no bagulho ali, né? Você estava preso. Eu só vi você assim, olha, na janela. Ai, foi oxê. Mas depois você ficou aqui, né? Ai! Não. Deixa o outro doido. Acelerado. Ai, tem que dormir. Tem que ter esquecido. O que aconteceu? É, porque eu achei que eu ia ter morrido mesmo. Porque eu fiquei tentando sair e não consegui. Não, chegou no final que eu desisti, que eu não conseguia sair de dia nenhum. Peguei um flare que é mais... Confusão. Confusão. Caiu na cabeça do Rafa. Cadê o que? Ué, tem gente que foi nada. Iiii. A pessoa não pode nem morrer em paz, velho. Opa, sove. Show, show, show. Ai, me deixa, rapaz. O que é isso? Ok. Estamos na casa do ruim. Ai, meu Deus, tem que descer devagar. Vai lá você primeiro, vai. Meu Deus, na hora do desespero, a gente cai aqui que nem merda. Nossa, cara. O lugar que eles deixam a gente, velho. Só tem uma pergunta. Vamos lá você, né, velho? Dá pra cair aqui. Ai, essa porta abrindo, Jesus. Isso é uma papo aqui, bãozinho. É. Tá, 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 tá. A apresentação do Sotaque Canteio agora. Hahahaha. Gente do céu. Cansei desse negócio barulhento. Ui. Dá pra passar aqui por baixo? Eu não ssssssss. Não dá, não. Não dá, não. Aqui a gente tá indo, tem vários nada, viu? Então, volta. E voltamos pro mesmo lugar? Oh, mano, a gente vai ficar dando a volta no mesmo lugar? Não, calma. A gente foi por ali, né? É, é verdade. Fui num lugar barulhento pra caralho. Nossa, só tô... Eita, prego! Eita, prego! Ai, caramba! Ô, menino! Ai, vou cair! Ai, vou cair! Consegue cair! Meu Deus do céu! Ai, tem uma mira! 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 Cadê ele, meu Deus? A gente acha que ele tá seguindo a gente, ele volta. Vai, 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 vai! Vai de pé! Por aqui, por aqui, por aqui! Então, por isso... Ai! Batedeira! Batedeira! Ai, batedeira e o tio que atira, assim. Não dá, mano! Meu Deus do céu, ele fuma um pão, esse bicho. Meu Deus do céu, onde que ele tá batendo? Ai, caramba! Vamos lá, o que sai daí! Não, quero esperar pra ver se vai aparecer algum. Não, não vai... Não, não vai... Não, não! Eu vou ficar pra fora! Ai, eu vou cair! Eu vou cair! Cai! Não acredito, eu vou matar o Tainá. Ai, meu Deus! O Rafa vai morrer do coração Mano Eu vou matar vocês dois, véi No final ele está bem Filho do ego Pô, Remis e Chorro, olha ele está bem, ele está vivo É Meio muito, mas vive Tinha cara ter uma saída, viado Mano, os caras não me deixam morrer em paz Nesse jogo, Jesus Deixa o Rafa ver Está lá, morrendo de rir Está gravado aí? Ai, caí de novo Parkour Do nada, por que a gente está fazendo parkour? Aqui tem que ir pulando, bobão Viu? Eita, cai por dentro Nossa Caiu que nem bosta agora Estou no bairro do Chaves Oxe, olha lá, onde está o outro Que é isso, véi? Acho que o meu mulher quebra as pernas Está preso no chão, mano Caramba, que viagem Ai, está a lasqueira Ai, está doendo Dá para notar Minha pedrinha Nossa, só vi um pé voando ali Saiu? Rapaz, isso é bom mesmo Partiu Isso é uma fábrica, o bagulho Alô, amigos Olá Estamos aqui mais uma vez Para comer o hambúrgar Olha o meu chico 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 Tá me perseguindo Estou sendo perseguido Pessoal, a mão se está a ter em mim Socorro Estou a morrer Fecha essa porta Fecha essa porta Por favor Deixar ela Foi uma boa causa Foi uma causa Foi uma causa não Você salvou minha vida Eu me sou um sacrifício a ser feito Ai, caramba Pô, remos de chorro Olha, está bem Está viva Meio puto Meio viva Pera, está preso aqui na metade Subindo, que nem uma besta Desse, do meu abondado Parece aquele Ovo que sobe Subindo Só por aqui, sumindo Está no baixo do chave Olha o salto, olha o salto, olha o salto Pula, que a bateria está acabando Ele é alto, né? Deu, muito coelho Doente Você está machucado Eu estou notando Minha pecinha Ai, como está ruim Meu Deus, velho Deu 17 mil esse Oh Esse ficou bom, velho O Rafa está tendo um troço Está bem, filho? Vai cagar, vai Dormi logo Vai começar o outro dia Ai Meio puto, mas está bem Nossa Puxo besta Partiu Ai Ai A gente está parecendo aquelas crianças chatas A mão presa A mão presa Ui Está bem, filho? Oh Vem cá Para vocês pegarem Aqui Ah, eu não tinha Não sabia Quer dizer Pronto, ficou com duas Deixei uma guardada aí na casa Deixa eu pôr uma na casa Calma aí Ai, caramba Não, mas não aqui também, né? Vou a coitada para cá Também não Aê Ele O joinha Dança A dança da malzinha A dança da cordinha O Show 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 I can não Befei Compensar Equilt Ei A cara do bonequinho do Rafa Nossa Parece que a gente vai voar Já foi Vambora Era mais barato Vambora Vambora Então esses dois segundinhos já foi 2% de bateria Nossa Se a gente morrer você corre pra nave pra salvar o vídeo Exatamente E hoje é o ultimo dia É hoje Vamos seguir outro caminho Tem que ter outra coisa Caramba É pra cá a gente cai e morre né Verdade Que que Ah Boa Pois aí Pois Só não vi a aranha de novo Que é ela que prendeu a gente Que que a gente é filho do Makinga Bom Aí tem uma tânsia 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 Aí depois ele se toma Tô de vigia aqui nessa bagaça Quase morri naquela hora Quase não morri Eita porra Por que foi isso? O queơ O que que a gente tá dando essa volta de bocó? Exatamente por esse lado Ah Mas tem um tânsia Faci Então você tá enxergando bindão bicho any Mer smartphones Mas é que nem o dia com o Leandro lá Que a gente, todo mundo desceu e morreu E ele ficou procurando Além de Deus nosso Oxe, tem um buraco aí Que susto, velho Ai, caramba Mano Mano, que susto, velho Quase tive um Mano Esse bicho grudou em mim, velho Ah, ele dando a volta Ah, sai de mim, meu irmão A risadinha dele Suas perninhas voando Maravilhoso Maravilhoso Mas foi linda As perninhas dele pra cima Eu não aguentei Eu só não vou de novo Pra ela me pegar Senão eu vou morrer Ah, então Aí o negócio é o seguinte Vocês querem ir Vocês querem ir Não, agora a gente não se f*** A gente tá preso aqui Não, não Tô do lado também, mano Não sei onde a gente tá aqui Ah, ela apareceu do nada Aquela Ah, agora ela não tá aqui não Mas sei lá Ai, ai Pelo menos a gente voltou pra baixo Talvez a gente não tá mais Esse é o bichinho feliz ainda Sorridente Fica rindo Vamos descer em vez de subir Dessa vez, pelo amor de Deus A gente desce um andar só Nossa, tem uns carros aqui Oxe, que diabo é isso aqui? Ó Meu irmão, eu tô quase morta Qual que é a diferença do oxigênio pra mim? Não me serve nem nada Que diabo é esse buraco? Ai, tá rindo, tá rindo, tá rindo Tô indo embora Fala valeu, tô voltando pra nave Beijo Ah, cagar no mato, bicho do cão Ih, tem um bicho que atira E tá prego, não consegue correr Ai, meu Deus Tá vindo um monte de bicho Ao mesmo tempo Eu quero ir embora Vou ficar quietinha aqui Nossa, cê é louco Eu vou esperar os moleque Será que eles morreram? Esse barulho que parece que é de água Deixa eu ver se é de água Olha lá o bicho andando lá Meu, não é possível que eles morreram A gente vai ficar com uma câmera só. Como que eu vou saber que eles morreram, velho? Se esse bicho vier pra cá, eu vou embora. Cadê o oxigênio deles? Já tem bastante. Bastante não, né? Não tanto. Que porra essa? Ah, eu vou embora. Sai fora. Ai, tem que apertar o bagulho aqui, né? Você é louco? Ai, senhor do céu. O que aconteceu? É que correu. E eu fiquei lá. Mano, não sei se tá vivo, se tá morto. Apareceu um bicho da metadeadora, dois bichos da faca. E a Tati tava onde? Já tava longe já. Poxa, eu saí vazado. Eu falei, eu não tinha lanterna. Eu não tinha nada. Eu falei, eu vou sair correndo. Não tinha como saber que vocês tinham morrido. Mano, aguenta aí dois minutos. Rapidinho. Pode descer, se quiser. Já vem. Tchau. Obrigado. Obrigado. Olá, amigo. Vamos descer as raízes. Tá carregando bêbado, né? Parece. Tá carregando bêbado. Tá carregando bêbado. É que leve lá na beira dívida, por aí, ó. É o jeito de falar isso. Eu não voltei, mas eu não sei se vocês sabem, mas meu fone é sem fio. Tô ouvindo tudo. A gente pode empurrar ainda. É. Isso é fato. É. Olá, amiga. Que tal um passeio? Passeio. Eita porra, vai cair. Ela deu uma balangada sozinha. Vai cair, não vai. Eita porra, vai cair. Ei. Não vai cair, não vai cair. Não vai cair. É, não vai cair. Não vai cair, não vai cair. Ai cair. Obrigado. 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 Formerly. Deixa eu ver se pelo outro lado dá. Oh, meu Deus, bichinho tudo cansa. Acho que só morrendo também. Beleza, uiii! Ai, meu Deus! Nossa! Eu caí dentro da casa aqui do nada. Estou aqui, seus otários. Vocês compraram ou não? Ah, não sei. Eu falei, vai que... Eita, não pedi? Ué, não tenho dinheiro. Como que eu compro? É verdade, é verdade, é verdade. Desculpe, querido. Vamos lá. Mano, na próxima a gente vai no Discord, velho. Porque me dá um desespero não saber se vocês estão vivos e vocês estão mortos. Mas pra mim não, eu fico desesperada. É que é graça, cara. Saber se você vai aguentar esperar seus amigos ou não. Aguentar é aguentar esperar. Já vi um bicho passando lá na PQP, eu acho. Tenho certeza, não. Se for, discorda que é o meu. Eu tô indo pro outro lado, tá? Quero explorar novos lugares. A gente só vai pro mesmo lugar que nem Bocó? Quê? É o quê? Ah, tem entrada aqui? Ah, tem. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. A gente não consegue pular, porque elas que não querem mais nada. Nossa senhora, já fiquei tonta, já que esse vira-vira de câmera. Olha, sei de onde eu tô indo. A gente tá subindo algum negócio? Eita! Encontramos um novo lugar. Cadê o outro? Ah, tá ali. O outro é você. Eu falei, cadê o outro? Estava ali procurar. O outro menino. Não dá, tem a graça também. Não, não tem não. Não, ali é tipo um caminho. A gente desce por ele, às vezes. Acho que tem coisa pra cá, gente. Ai, caceta de agulha. Ah, sai de mim, minha filha. Me rela? Caralho, não consegui nem fugir dessa porra. Ela ficou atrás de logo de mim, mano. Vocês que sabem, velho. O que você acha? Vamos aí. Ela sumiu, cara. Ela sumiu, mano. Ela foi correndo atrás de mim e desapareceu. Ó, tem teia dela aqui, ó. Quer dizer que deve ter mais. Ai, meu Deus. Lugar esquisito. Tem uma casinha ali, velho. Parece. Não, só parece. Poxa, é outro caminho pra descer, viado. Ai, não me empurrou não, corno. Praga. Tá louco? Ai, aranha. Eita, prego. Ela desceu. Saiu. Burrona. Sério? Uma coisa eu sei. É. Aranha. Aranha. Não, não é. É onde? Não sei. Eu escuto o barulho e já acho que é ela. Os caras esquecem que eu tenho fobia, né, mano? Então, a ideia era boa. Até a aranha cair lá. Eu tô presa na T? Ai, que bosta. Ah, que faz, hein? Vamos subir pra ver qual que é a de lábio que eu tenho. Vamos. Ah, essa aranha fez a festa aí. Ué? Mas é uma corninha. Eu fiquei preso, calma aí. Ai, eu também. Ai. Desprendi. Eu acho. Desprendi e caí. É isso. Ai, tu preso. Socorro, 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 socorro. Ah, eu vou morrer. Ah, eu achei que tinha um bicho atrás de mim. Quase enfartei do coração. É, enfartar do pé aqui não é assim, né? Mais pra menos que pra mais, rapaz Vai que eu tava bem na frente das suas costas O que foi? Ai, eu não pulo não, eu sou torta, gente, me ajuda Chegamos no topo desse rolê? No fim, nem precisou pular A gente acabou chegando no mesmo lugar Ih, tô presa, socorro Desprende Brasilite Poxa, um barulho estranho aqui Minha bateria acabou, finalmente Eita Fazer o que? Ai, quase que eu caio Olha o que? Cês pularam? Não, 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 não Tá lasqueira, são os baguei da faca, mano Não, 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 é da faca não, é os carentão É os carentão? Ah, parecia da faca Eu não sei por onde eu desço, eu não queria pular Ah, que dor na barriga Ui, da minha barriga Ai, ai, deu gelo Não, eu caí, mano Mano, me deu um gelo na barriga, velho Corre, 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 corre Ai, o oxigênio tá acabando, eu vou morrer É, eu sei Não, eu tô falando oxigênio, eu já tava pitando aqui Nossa, essa dá Cada vez que a gente vai lá, a gente faz mais aventuras, né, velho É, no começo, aquele dia que jogou A primeira vez que a gente jogou, a gente só fez bosta e morreu, tá ligado Ah, gostei disso, de carregar a bateria É legal Pega a sua lanterna e coloca nesse treco aí Virado pra esse treco Ele carrega Queria pegar uma massa da árvore aqui Ah, caramba Ah tá, susto Vambora Jesus Cada um já tem seu próprio lugar aqui assistindo Olá, amiga Aqui tá um passinho Passinho Eita, porra, vai cair Ela deu uma balangada sozinha aqui Eu já fiquei admirada que vocês conseguiram levar o corpinho da boneca até lá Dá um joinha Ai, carai Matamos a Tati Nossa, ela saiu correndo atrás de mim, que ódio Ela caiu A ideia era boa Ficou preso na teia Ficou preso na teia Que beijo Let's spider please, tá vendo o comentário? Eu concordo Os crimes subiram o teto aqui, ó E tem um buraco aqui pra cair, ó Amianto Amianto Um monte de bicho lá embaixo, vai danado Mano, o bicho lá embaixo Os caras, então Parcour 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 Só queria dizer Adeus Que merda Conseguimos um K, tá bom Bora Tá ótimo Um K é o limite aqui No primeiro vídeo Tá ótimo Vamos, tiozão Mas um K tá ótimo O primeiro dia Não vamos comprar nada Vamos de lanterna e câmera Eita, masqueira Como você veio doido ali de cima O bonequinho veio pendurado Eu tinha até esquecido desse negócio Parece que a gente vai voar Sai pra lá, pombinha Tá indo, vamos aí, mano Nesse caso é descer, descer O que foi? O que foi? Cabeça Quero não E lá vamos nós Você não pegou a câmera não Vem Ai senhor Cheguei capotando no bagulho Quê? Tem aquela entrada lá Que a gente tentou ir Que a aranha Comeu o mundo inteiro Cadê o menino? Saiu correndo Oh, rapaz, peraí Oh, menina, 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 menina Mas a gente tem que ir Antes que a aranha pareça Que aí a gente não consegue descer Poxa Vai Nossa, ele tá pendurado em você Ele tava pendurado em você O ruim é que a gente não pode ir muito longe, né? Depois a gente tem que subir Correr lá em cima É, isso é verdade Como você sabe? Aonde? Vai à porta Vai à porta É isso que eu falo Ué Não te julgo Ai, coça meu olho Meu Deus Gente, eu já achei que era batedeira E eu ia sair correndo Ah, porra Diabe-se treco aqui Laser também? Não é? Ai Caceta de agulha Que que é isso, véi? Esse jogo me faz tomar cada susto Parece um bode Eita Olha a batedeira Volta, volta, volta Ai Nossa, bebaço Nossa Ela é chapada Ela é chapada, esse bicho Ela é chapada, esse bicho Entrou aí? Olha o caceta, menino Nossa senhora Nossa senhora Querida Ai Que isso, Brasil? Cuidado Cuidado, se pegar Ele tá andando a porra No começo a gente tava cagando desse bicho Agora tá todo mundo rindo Eita, porra Nossa Ele saiu correndo pra lá Ele foi lá pra porta Foi pra porta Ai, que loucão, mano Eu sei pra onde ir Eu tava voltando Aí vocês resolveram vir pra cá O que foi? O que foi? Ah, beijo Carente, carente, carente Carente, atrasse Tainan, Tainan, Tainan Atrás de você Aí, o carente Aqui na tua cara É o carentão, ele tá aí Ó, o caminho é por aqui, gente Ó Ó o oxigênio Tá aqui com a gente Ele tá aqui, ó Na minha frente Ai, pegou, Tainan Larga ele, bicho chato Eu tomei dano tentando te ajudar Meu Deus, larga ele Vamos Caminha aqui Caminha aqui, gente Vem Vamos que o carentão tá chato Sua mesmo que não tá Se olha, não sabe quem tá levando quem Eita Meu Deus do céu Vamos Tainan, tá aí Não tem problema, só vem embora com a gente Antes que o oxigênio acabe Hum, choque total de zero pessoas Ainda bem que eu não tô escutando nada Cadê a nossa nave Ali Não me diga mentirinhas Dói demais Eu já sei que estou sozinha Sem meus fãs Mano, sério Não apareceu um bicho na gravação Peraí, a gente tava aparecendo Peraí, peraí Tivou que eu carregar minha lanterna Pronto Vambora A minha não tava carregada não Bora Caraca, que susto Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que é esse greco aqui? Laser também? Esse jogo me faz tomar cada susto É Tá louco, caiu Trouxa Nossa O que é você? 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 Cuidado, se ele pegar ele dá um dano da porra Vai essa porra, não tem nada Nem mim, nem mim Olha ele pra mim Olha pra mim, olha pra mim Não tem nada Mano, não tinha homem mesmo na câmera dele Não tem nada Que bizarro, velho Maga ele, bicho chato Foda andar com nóia, viu? Tão vendo bicho a gente não tem Então... Guilson via, né? Família, se eu morrer, já sabe de quem é roupa Dois contra um, mano Olha lá A minha câmera não tá aparecendo nada É, a gente percebeu Olha isso, cara Vai morrer Vai Vai Cara, cara Tá vendo, cara? Tá vendo, cara? Você tá falando alguma coisa, não? Tá bem que não tô escutando nada Olha, o meu amigo tá indo Ele tá meio noiado Ele não viu o bicho atrás dele Vou voltar aqui pra provar Que tinha um bicho conosco Olha a nave Manda joinha, manda joinha, manda joinha E aí você não tem nada Eu e Eu e Barrando, barrando nele Não tem nada aqui É, peraí que foi meu Ui 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 Ah, ficou na cabeça, né? Hahaha Ficou o cara Nene Não, peraí Acabou Rafa Olha aqui Rafa O que é isso, ó Empurrando os coreguinha Vamos Vamos pular, vamos pular, vamos pular Ah Mano, como que vocês me levaram até lá, véi, desse jeito Ai caramba Quê? Desse jeito mesmo Nossa senhora Peraí, calma aí Oh, mas demora pra cacete que vocês chegaram lá, mano Calma, o que é isso? Hahaha O bonequinho ficou todo bêbado, tadinho Eita, pregou É pro outro lado aqui É pra escada, né? É Vai caramba É verdade É Foi sem querer Ai ó, tô pulando na verdade Deixa eu descer que eu tô ficando confusa Um bonequinho Parece um boneco de posto Bichinho Ele descendo degrauzinho por degrauzinho Nossa Você pisou na mão do coitado Sem medo Vai, vai, vai Vai Vai, vai Essa barulha é do pezinho ou da borracha da roupa deles? É É Nossa Meu senhor Ele com a câmera na mão Muito bom Não Não Caralho O que você lembra dele, cara? Pra máquina lá, pro bagulho pra gente navegar nos mares profundos Mares profundos É porque é pra baixo, não é pra cima, porra Exatamente Caralho de agulha Não Ele acendeu uma lanterna Ele acendeu uma lanterna Ele acendeu a lanterna? Não, eu sei que não sei que tá acendido Não O que você é lasqueira? Tá dando uma encoxadinha de leve nele Ai caramba Bicho doido, do nada Não Não, eu ia falar que eu tô Chegou o bagulho que você vai comer Inclusive eu tava gravando, viu? Ah Por isso, ó Que safado E nós dois, mó trampo Hã? Vai lá comer algum bagulho então Ele vai comer algum bagulho Bele Fecha Tá bom Você já quer parar? Já quer parar já, cara? É, eu vou comer, mano Você sabe como o gatainã, né? Ele vai comer, vai construir uma casa Aí ele volta Quando o senhor quiser Quando o senhor for jogar, avise Demorou, demorou Beleu, tiozão Boa noite aí pra você Oxê, ele tá me empurrando Oxê Vai por aí? Vai entrando Não dá pra pôr Ah sim Vai Vai entrando agora A gente não viajou Ah, verdade Bosta Tá bom, bora Vai entrar o Valorant? Vou Vou Bora Vamos Nossa Um fantasma Tudo mal isso aqui Deixa eu abrir o Vavá Lá vem o Vavá, 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 Vavá Tem que esperar essa bagaça começar agora Tem que esperar essa bagaça começar agora O local tá assim, enfim, com... Como que faz pra virar... Selfie? Ah tá, entendi Cara de bunda Vavá Vavá Começou mais um programa aqui Nós vamos agora adentrar nessa casa amaldiçoada Dizem que tem um fantasma Vamos ver se a gente acha esse demônio Um... Quem pula primeiro? Oi? Iiii Ó Ó Ó Eu tô ficando louco Já pôs tudo Eu tô ficando louco Eu falei que o pessoal ao vivo Ó o bicho vindo Tá loucão Corre, corre, corre Você nem é outro Ele tá batendo por mim Ó a merda Tudo junto Vem vindo a nossa vida Batedeira veio atrás da gente de novo Errou Bate um pouco Rodou ela do círculo Aflentes E batedeira, man Bom que eu não tenho nem pra gente imitar mais Nossa, que cera de cinema, hein? Oi caralho, viu alguma coisa? Outro... Outro cara batedeira Tá cheio deles aqui Corre, moleque Pra cá, pra cá Tô aqui, tô aqui Por que que eu não sei? Caralho aqui Nossa, correu, correu Rafael Muniz fugindo dos pigmeus Tô correndo do pigmeus Corre do pigmeus Olha de um demônico nanismo Só mostrar aqui, né? Que eu tenho... Tá acabando a bateria Ó os bicho vindo Ooooooo Aí parece o cabo do Beast Boys aqui, ó Cê é louco Isso é uma fábrica? Alô, amigos É Bonjour Estamos aqui mais uma vez Pra comer o hambúrgar Olha como giro Gi, giro Tá me perseguindo Estou sendo perseguido Pessoal O monstro tá a terremir Socorro Não, cara Estou a morrer Fecha essa porta Fecha essa porta Fecha essa porta Por favor Deixa ela Foi uma boa causa Foi uma causa Foi uma causa não Cês salvou minha vida, amigo Foi um sacrifício A ser feito Fez dois, velho No final Ele põe a remis de chorro Olha que tá bem Ele está vivo É Meio puto Meio vivo Eu tô preso aqui na metade Subindo que nem uma besta Tomei uma bondada, hein? Parece aqueles vídeos do povo Que sobem nos prédios Parece que vai morrer Estou no bairro do chá Olha o salto 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 É alto, né? Pedi o mundo Ai, isso tá doendo Isso tá machucado Ai, isso tá doendo Ai, minha pezinha Ai, como tá ruim É o mundo inteiro Cês vão cair pra esquerda aqui Não tem nada Fui Não tem nada Meu Deus Quem ama esse treco aqui? Laser também? Esse jogo me faz tomar cada susto É, 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 é Não, caiu, caiu Trouxa Naide Cuidado, se ele pegar ele dá um dano da porra, viu? Olha essa porra, não tem nada Nem mim, nem mim Olha aqui pra mim Olha pra mim Olha pra mim, gente, mano Não tem nada Tá brincando, cara Juro você que não tem nada Maga, esse bicho chato É foda andar com nóia, viu? Tão vendo o bicho que a gente não tem Então, guias são guias, né? Família, se eu morrer, já sabe de quem é roubo É aí Mano, olha isso, cara Mano, olha isso, cara Vai, moer Mano, vai Cara, cara, cara Tá vendo? Cara, tá vendo? Você tá falando? Você tá falando alguma coisa? Olha o meu amigo Taínen Ele tá meio noiado Ele não viu o bicho atrás dele Eu vou estar aqui pra provar que tinha um bicho conosco olha a nave finalmente chegamos manda um joinha manda um joinha eu fui comprar um mas não deu de expedição a filha adulta ou se porque não trabalha é tesla? é tesla? tem morando é tesla? cansei desta vida se foco vou falar um esquisito nossa que susto corre corre nossa Rafa que bicho do demônio nosso amigo Rafa moleu queria uma puta ou se é? porque não trabalha quando você for assistir isso Rafa quando você for assistir só te digo uma coisa tem bicho te digo que tem um bicho aqui pera que eu já falo só vejo sombrinho se mexendo que lugar legal tem vários olha bicho vindo lá eita prego ele sobe mano que loucura quase deu ruim quase deu muito ruim mas no final deu tudo certo ele vive mas começando aqui mais um programa direto da lua o tempo hoje é frio amanhã nós teremos frio depois de amanhã o tempo estará um pouco frio com após a alta taxa de frio signos de vários porra nenhuma porque é o olá amiga aqui tá um passinho eita porra vai cair ela deu uma balangada sozinha vai vai dá um joinha a 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 adentrando agora a cratera de jasmin as bola não sei se vocês viram aonde? não quem já a a a a seu cocôzão seu bostão hã pedaço de bosta me erra bicho oh oh eu vou para dentro da nave aqui porque eu ouvi um barulho muito estranho gente tem um bicho estranho aí é o o o o meu deus é o 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 Este é um desafio para Leon S. Kennedy Que susto, Rafa, vei Estamos na... Não, nessa vez eu estou de novo Brincadeira Foda que o nosso oxigênio está acabando A bateria da câmera Até mesmo, tchau